A esperança do torcedor. Olha a chegada pela esquerda, o cruzamento para o Leandro Cearense e gol! Gol do Paissandu! Leandro Cearense! Para explodir em alegria o torcedor do Paissandu! Abre o placar no Mangueirão! Chama a torcida para a festa! De novo, o cruzamento, o goleiro Fernando sai, fica pelo meio do caminho. Wellington Júnior de pé esquerdo, uma assistência...